Vida Vete Sul, laboratório veterinário também. Isso. Acho que já faz mais de um ano que está instalado aqui em Palmeiras. É um trabalho maravilhoso que estão desenvolvendo. Até quando eu estava atuando mais como veterinário, eu fazia uso do laboratório para as análises de leite dos produtores. E o meu grande amigo, Maurício Acatrolli e André Acatrolli. E para a Carol também. Ah, para a Carol, claro. O Arthur. O aniversário do Arthur começou às quatro da tarde. Terminou às quatro da manhã. Que beleza. O Arthur foi dormir e os convidados ficaram. A Global Telecom também, do meu amigo João Marcelo, patrocinou essa live para nós aqui também hoje. Muito obrigado ao meu amigo João Marcelo e toda a sua equipe por essa internet maravilhosa que tem aqui em Palmeiras das Missões. A Global que também está espalhada, não só em Palmeiras, mas por tudo que é canto acho que já desse estado, se não para fora do estado também. Se não me engano, está em Panambi e na Vacaria também. Olha aí, que beleza. Então, dando assim encerramento aos nossos agradecimentos nesse momento, vamos puxar mais uma música porque depois eu sei que eu tenho mais agradecimento para fazer, mas está certo aí? Qual que é que vocês vão cantar agora? É tão ruim o violonista que está lá? É por causa da distância, sabe? A gente tem que manter uma distanciazinha, né? Para nós, né? Tem que... Não se contaminar, né, pessoal? Pois é. Só se tu tenha, porque lá na minha região não tem. Tu já fez o teste? Eu já. Eu não. Ah, pois é, mas... Ainda não fiz. Na minha região não tem, né? Aqui tem alguns. Vamos continuar se cuidando, pessoal. Isso. E vamos continuar, sim, com as lives, que é uma ótima forma de a gente chegar bem pertinho de você. Se sair para casa, use máscara. Sempre. Vou cantar um tema que o meu amigo Cristiano Quevedo regravou. Vou cantar o Te Amameceiro dos amigos. Como se a escuridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mas teguei a fala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um te amamei Cheio de carinho Louco de parceiro Mas que te amameceiro Me sente Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Amando o lugar inteiro Mas que te amameceiro Repetir A mão vem dedando o soco E eu prendo-lhe um sabucai O pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelo Que faz e arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar Quis amansar a dor Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Quis conhecer o amor Que te amamei Cheio de carinho Louco de parceiro Mas que te amameceiro Me sente Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Fui me emocionando Amando o lugar inteiro Mas que te amameceiro Repetir Repetir A mão vem dedando o soco E eu prendo-lhe um sabucai O pé pisoteia a marca E a alma arrepia em pelo Que quase arrebenta o fole Que torce pra vida melhorar Mas que te amameceiro Me sente E é nesse nível Que a gente tá chegando Na tua casa Através dos canais Sou Gaúcho Tradicionalista E Mundo Gaúcho Gente, esses três canais Gigantescos Que fazem um trabalho maravilhoso E que levam com muito amor E carinho Essa boa música gaúcha Pra mais perto de ti Certamente tu tá Tá em casa Ou tá no celular Ou já tá assistindo Na tua TV É importante te lembrar Que tu pode assistir Essa live Tanto no YouTube Quanto no Facebook Tá? Então se tu tá olhando No celular De repente tu tem aí A TV Quer colocar na TV Né? Se a tua TV é smart Tu pode colocar no YouTube E acessar lá Tanto o canal Sou Gaúcho Quanto o Tradicionalistas Ou o Mundo Gaúcho Qualquer canal desses Lá no YouTube Tu vai tá assistindo A mesma live Olha só o tamanho Dessa live Tá bom? E no Facebook Tu pode assistir Também nesses canais Tá? Sou Gaúcho Tradicionalistas Mundo Gaúcho E ainda tem a página Do Rancho Gaúcho Lá no Facebook Tá bom? Então qualquer um Desses canais Lembrando que Eu estou aqui Graças ao Rancho Gaúcho Também que me possibilita Né? Estar aqui E o patrocinador oficial Da nossa live É o Rancho Gaúcho Por isso que a gente Tá junto nessa E o Rancho nos permite Né? Desarrumar um pouco A loja Né? E reorganizar aqui tudo Pra gente poder aproveitar A beleza desse ambiente Pra fazer as nossas lives Porque lá quando a gente Começou, né? Esse trabalho aqui Do Sou Gaúcho A gente precisava De um espaço Então quando surgiu A parceria com o Rancho A primeira coisa Que a gente pensou Bah, será que não dá Pra gente fazer Né? A transmissão das lives Lá do Rancho Porque aí aqui O espaço é grande Fica melhor pra gente Tomar todos os cuidados Né? Nesse momento de pandemia E aí é tranquilo E além disso Né? A gente é bem paparicado Aqui, né? Porque depois da live Né? Ainda tem aquela Comidinha boa Né? Então não é pouca coisa Sabe? A gente fica muito feliz Com esse patrocínio E se fosse pouca coisa Também nós não se envolvíamos Viu, Chico? Tu não dê risada Que assim Nós podia estar em casa Né? De perna pra cima Né? Lá de boa E nós estamos aqui De boa Então, né? É uma coisa pela outra Né? Não tem diferença Quase que nenhuma Né? Eu tô aqui tomando mate Podia estar em casa Tomando mate Mas eu tô no maior comporto Aqui, cara Ainda tô ouvindo Uma música De primeira qualidade Tá em casa também, né? Sim, também Mas em casa O sofá é mais maciozinho Né? Ah, pois é Porque esse banquinho Esse banquinho Não tá tudo aquilo O Rancho Gaúcho Podia proporcionar Uma coisa um pouquinho Mais fofa Pra nós sentar Esse banco aí também Acho meio duro Assim pro cantor Daqui um pouquinho Mas eu Nem sente mais Então, gente Se você tá gostando Dessa live Não te esquece O teu papel aqui É ajudar o artista Certo? Então, o que que tu pode fazer Pra ajudar o artista Dessa live? Compartilha Isso mesmo Toda live nós temos Uma meta Mas essa meta Depende De quantas pessoas A gente percebe Que já estão visualizando A nossa live Estão nos assistindo Online E aí que vem A grande surpresa Inédita Aqui Pra você Que tá assistindo No Sou Gaúcho No Tradicionalistas E no Mundo Gaúcho Essa live Somente Nesse final de semana Hoje Amanhã E domingo Durante as lives Você vai poder participar Num sorteio inédito E é um sorteio Que vai acontecer Lá no Instagram Então, agora A gente tá aí Com uma média De 200 pessoas Nos assistindo Eu vou pedir Pra produção Dá uma pensada E, né O que que vai ser A nossa meta Pra hoje A gente sempre faz Um sorteiozinho Daí vai funcionar assim 50 mil 50 mil pessoas Acho que tá bom Pra nós fazer Mais um sorteio depois Acho que Assim pro teu Pro teu nível De artista Eu acho que tá bom 50 mil Né, pessoal Comecem a compartilhar Por favor Por favor Mas eu Eu preciso explicar Essa promoção Senão o pessoal Não vai entender nada O que que acontece Então explique Vou explicar Me deixem explicar Eu não posso tirar o chapéu Não tire o chapéu Ainda Depois que avisar Não vou tirar Depois que avisar a promoção Daí de repente Se tu quiser tirar o chapéu Pra promoção É o seguinte Nós vamos ter Uma promoção Que tá começando Nesse exato momento No Instagram Do Sou Gaúcho Isso mesmo Tu pega o celular Entra lá no Instagram Do Sou Gaúcho E vai ver um post Como esse Que nós vamos mostrar Aqui na tela É um sorteio Que o Rancho Gaúcho Como patrocinador oficial Do canal Sou Gaúcho Está oferecendo A produção Acabou de me avisar Que não está pronto Aqui pra publicar o post Mas eu vou te explicar Eu vou pedir Pro pessoal Da organização Aqui do Rancho Me trazer os produtos Que nós vamos sortear Se virem aí Rapidinho Nós vamos ter um sorteio Que vai acontecer Durante essa live Tá Esses dois produtos É dois Dois produtos Que nós vamos sortear São com frete grátis Então assim Se tu ganhar Esses produtos Que são Dois produtos Dos mais vendidos Aqui no Rancho Gaúcho Tu Não pode aparecer Tem gente Que não se pilxa Pra trabalhar Aqui nos bastidores Não precisa Né Tinha que estar pilxado Não precisa Esse não precisa Olha aí Peraí A surpresa Não está aparecendo ainda O post Precisamos do post Aqui Deu Já me deram Tudo aqui E eu vou Aqui organização Eu quero também Um produto Fora da embalagem Pra mim Demonstrar depois Como é que funciona Esses dois produtos Você poderá ganhar Se você participar Do sorteio No Instagram Tá E esse sorteio Só vai valer Durante a live Então assim A hora que estiver Finalizando a live Nós vamos fazer O sorteio aqui Ao vivo E o ganhador Amanhã já vai estar Sendo enviado Amanhã não Que é sábado Segunda-feira Segunda-feira Nós enviamos Com frete grátis Pra você Em qualquer lugar Do Brasil Só do Brasil Tá Aqui do exterior Tá muito caro Agora Então Presta atenção Que eu vou te mostrar Qual o sorteio Que nós vamos Realizar Hoje Durante a nossa live Tá Eu acho Que não é dessa cor Que vai ser entregue Mas tudo bem É o seguinte Dois Afiadores De faca Quem aí Que não tem Faca Precisando Ser afiada Em casa Pra mulherada A salvação Porque depender De homem Pra afiar a faca Vamos combinar Sentem E esperem E esperem De perna Pra cima Agora Minhas queridas Essa espera Acabou Nós não precisamos Mais depender Deles Pra afiar As nossas facas Tá fazendo O bullying Com nós Não Isso é vida real Os homens São muito ocupados Eles estão lá Preparando churrasco Pensando Em outras coisas Importantes Pra resolver Na casa E não dá tempo Me dá uma faca Aqui E não dá tempo De resolver Esse problema Então eu vou te mostrar Aqui agora Como é que tu vai resolver Esse problema E a produção Ajeita o poste Não precisa Não Não pode contaminar O micro Ah é Não pode contaminar Não Já queriam pegar Meu microfone Eu vou tirar O microfone Dois minutinhos Aqui Pra te mostrar Como é que tu vai usar Em casa Esse produto Que é o que me salva Gente Eu garanto pra vocês E não corta os dedos Vai mais pra diante Não sei se dá certo Não sei se dá certo Esse traço Boas Nem sempre Nem sempre Eu preciso afiá-las Por favor Minhas facas São tudo cusco Sabe Daí não tem que estar Afiando sempre É coisa boa Se o carbono Dá 70 Esse nível E Também Outro afiador Tem um aberto Do outro Tem um outro Que é assim Vou mostrar pra vocês Bem rapidinho Tá afiada Viram Viram Então é o seguinte Daqui um pouquinho Eu mostro de novo Pra vocês Mais detalhes E aí Eu preciso que Tu entre lá No nosso Instagram E fique ligado Que tá saindo lá O post oficial Pra participar do sorteio Tu vai ter que seguir O Rancho Gaúcho No Instagram Que é Rancho Gaúcho Oficial E seguir O canal do Sou Gaúcho Lá no Instagram Que é Sou Mais Gaúcho Então seguindo Sou Mais Gaúcho E o Rancho Gaúcho Oficial E comentando O nome de um amigo Lá no post oficial Tu já tá concorrendo Vão com música? Vocês não vão brigar Comigo que eu tô fazendo Aqui a aula Momento culinário Momento cuteleiro Assim Nas lives Vamos mandar um abraço Posso? Só dois Tá Vamos mandar um abraço Pessoal Lá do Alegrete Do Tulia Seca Que tão lá Olhando a live Mandar um abraço Pra minha mãe Pra minhas filhas Que também tão assistindo E pro pessoal do Ijuí Também Pessoal do Ijuí Tem gente em Ijuí assistindo Gente em Ijuí Gente no Mato Grosso Alô Ijuí Mato Grosso Vão mandando comentário De onde vocês são Que a gente vai compartilhar Que a gente vai compartilhar Show de bola Que legal Pessoal do Tulia Seca Segunda-feira Tô por aí Aí Guilherme Vão grudar Vão secoçar Vão secoçar Pra cantar Você não vai dar briga Aqui no canal O pessoal tá em casa Já tá cansando Da minha voz Vão fazer duas E emendar Duas Claro Eu dou Só uma brechinha Aqui rapidinho Enquanto vocês comentam De onde vocês estão Assistindo Essa live Eles vão se organizando Aqui E eles vão fazer Duas músicas Comentem de onde Vocês estão assistindo Que a gente quer Compartilhar na tela Olha aí Vou trazer um tema Então Daqui Do Carijo Uma música De Gujo Teixeira E Sabana e Felipe de Souza Que foi quando Eu Foi quando Me apresentaram Pro Carijo da Canção Eu vim cantar Nesse ano A Bem Campeira Mas hoje Eu vou cantar A Campeã Daquele ano Que é De Campo E Rio E não tem Quem não lembra Dessa obra aí É de arrepiar Leonardo Paim Cristiano Quevedo Foi lindo Eu me lembro Como se fosse hoje Eles no palco Leonardo lindo De pescador Sim Tava o mesmo Até os donos Aqui os meus pais Ajudaram eles Se Tcharem É verdade É verdade Tem o campo Por sustento E com o pio O assúvio do vento Pondo a tropa Estrada fora Sabe Sabe de tropa Estourada Das rondas Nas madrugadas Cuidando O gado De perto Sabe Seguir De fiador Quando Acaba O corredor Pra achar O atalho Mais certo O outro O outro O outro tem Alma na proa E leva A noite A canoa Onde o sangrador Desagua Sabe Dos vals E das canchas E que a lua Se desmancha Quando o remo Bate Na água Quem Contra Estrelas No céu E enquanto Estende O espinhel Nos galhos Do sarandi Embala O corpo E a vida Numa canoa Sofrida Que ainda Sabe Aonde ir Por isso Que campo E rio Que campeiro E pescador Sabem Que a paz É o momento Em que a vida Na voz Do vento Leva A gente Aonde For Por isso Que campo E rio Que campeiro E pescador Sabem Que a paz É o momento Em que a vida Na voz Do vento Leva A gente Aonde For Quem é de campo Bem sabe O destino O destino Que lhe cabe De encilhar A vida Inteira Banca O cavalo No freio E aperta Bem Os arreios Pra peiar Só nas As porteiras Quem é de rio Sabe Sabe As sedes Sabe Os remansos E as redes E as cheias Que o rio Tem Mas também Sabe Os pesqueiros Quando o tempo Por matreiro Nos leva A vida Também Por isso Por isso Que campo E rio Que campeiro E pescador Sabem Que a paz É o momento Em que a vida Na voz Do vento Leva A gente Aonde For Por isso Que campo E rio Que campeiro E pescador Sabem Que a paz É o momento Em que a vida Na voz Do vento Leva a gente Aonde For Sabem Que a paz É o momento Em que a vida Na voz Do vento Leva a gente Aonde For Gujo Teixeira E Sabana Felipe Desson Que coisa mais linda E qual que é a próxima Que vocês iam emendar mesmo Já sabe Porque eu tenho uma lista Aqui ó Dá até pra pedir música Tá uma beleza Aqui Tem Vai Embora Tristeza Milonga Baixo De mau tempo Viu Batendo água Daqui um pouquinho A surpresa Vai cantar essa música Ah O brinde da noite Daqui um pouco Aguarda aí E tem outra Que Mas eu quero fazer Uma homenagem Peraí Vou soltar aqui Quero fazer uma homenagem Pro pai desse rapaz Que tá de aniversário Ah é Claro Seu Bernardino Mas Que chique 72 Quer falar alguma coisa Querido Não Mas tu como filho Ele fala todo dia O presente vai ser tu pra lá Te liga É Manda os parabéns Como é o nome teu pai? O famoso Bernardino Seu Bernardino Bernardino Mafalda Feliz aniversário Que essa data se repita Por muitos E muitos anos Junto Ao lado da sua família E esse guri de ouro Que o senhor tem Um forte abraço E eu vou cantar pra ele Ainda Ainda Existe Um lugar Teu pai pediu música? Claro Então é dono da live Já é bem assim Agora que eu vou tomar Mais um gole e deixar Senão vai Esfriar Ai Seu Bernardino É surpresa pro senhor Então já que o senhor Não esperava O senhor senta Ah ele não esperava Que bonito Coisa chique Coisa chique O senhor senta aí Minhas primas Minhas primas Estão tudo loucas Dois abraços por ver Seu Bernardino O senhor sempre Se acomode E aproveito então Já que tu falou Num aniversariante Pra dedicar Essa música Pra todos os aniversariantes Que estiverem Assistindo a nossa live Aqui no Sou Gaúcho No Tradicionalistas E no Mundo Gaúcho Se atraquem Vamos grudar E é linda essa música É verdade Essa me lembra Algum palco Eu já cantei essa música Pode cantar junto comigo também Não tem problema Eu não tô ensaiada gente Vamos deixar pros profissionais Hoje O meu mate tá bem bom O meu chá também tá bom Aí seu Bernardino Venha sentir A paz que existe Aqui no campo O ar é puro E a violência Não chegou O céu bem limpo E muito verde Pela frente Uma vertente Que não Se contaminou Pela manhã O sol nascente Vem subindo E os passarinhos Cantam lindos No pomar O chimarrão Tem o sabor De esperança E a criança Traz um futuro No olhar De tardesita Tem os banhos Pro riacho Um jogo de truco Junto a sombra Do galopão Uma purinha Que faz rima Com outro Mate E o cão Que late Contra o guacho No oitão Uma purinha Que faz rima Com outro Mate E o cão Que late Contra o guacho No oitão E dele Faca Dele A fia Faca T дав Música Boa noite Nos apresenta mais estrelas Entre o silêncio que dá paz para o luar De vez em quando um cometa incandescente Se faz presente para um pedido repontar A que a verdade ainda reside em cada alma Se aperta firme quando alguém lhe estende a mão Se dá exemplos de amor, fraternidade Aos da cidade que não sabem pra onde vão Onde tardesita tem os banhos no riacho Jogo de truco junto à sombra do galpão Uma purinha que faz rima com outro mate E o cão que late contra o guacho luta Uma purinha que faz rima com outro mate E o cão que late contra o guacho luta Não tem quem não se emocionou em casa nesse momento Porque essa é uma obra que não pode faltar no repertório do artista Quando tem tempo, claro São muitas músicas que a gente sente orgulho Em ser gaúcho quando a gente escuta Porque parece que faz reviver as nossas recordações De bons tradicionalistas De amantes da nossa terra Quando a gente escuta obras como essa É verdade Então nós aproveitamos Enquanto vocês vão se descansando E se preparando para a próxima música E vamos agradecer os nossos patrocinadores Rota Monitoramento e Sonora Sonorizações Aquarela Tintas Terra Viva Máximos Cabeleireiros Border Collar Missões Anaterra Consultoria Agropecuária Vida Vete Sul Laboratório Veterinário Global Tecnologias E Rancho Gaúcho Acho que não esqueci de ninguém Então nosso muito obrigado para vocês Que fizeram essa grande gentileza De apoiar esse lindo projeto Que é o Sou Gaúcho Permitindo que esse artista também Estivesse aqui durante todo esse tempo conosco Isso representa muito para nós Por quê? Porque o canal Sou Gaúcho É um projeto muito grande Que está começando E que tem um principal objetivo Ajudar artistas Não só como uma janela Mas também ser futuramente Uma fonte de renda para os artistas Então, embora a gente ainda não possa contar Mais detalhes desse projeto Saibam que Que os artistas que estão vindo aqui Eles vêm porque eles sabem da causa De como está se encaminhando Esse projeto lá para frente E a gente está aqui muito feliz Em poder contar com o auxílio Com o interesse Claro, tem artistas que a gente tem mais convívio A gente acaba convidando Acontece naturalmente O agendamento desse artista Mas essa é uma janela que está aberta E que a gente aproveita para dizer Que você, que é um artista Gaúcho De fundamento Que nem a galera que tem estado aqui Canta música boa Canta bem Tem teu grupo E quer te apresentar Entre em contato conosco Porque essa é uma janela Que embora a gente não tenha condição De remunerar agora É uma janela gratuita Que a gente empresta Para os artistas Que tiverem interesse Em estar conosco Para levar boa música gaúcha Para dentro da casa De todos os gaúchos E amigos interessados Na música gaúcha Espalhados aí por todo o Brasil Tá bom? Então entre em contato conosco Que claro, a gente está com a agenda já Está crescendo a nossa agenda Aos pouquinhos A gente vai divulgando Mas vai ter espaço para você também Certo? O que vocês vão mandar agora? Já tem? Ah, estão sem microfone Opa, tiraram o microfone do moço aqui Então vou aproveitar Para deixar mais recados Está pronta o post da nossa promoção? Está quase Então eu tenho que te avisar o seguinte São duas promoções, tá? A primeira promoção É essa que vai acontecer agora Durante a live Daqui um pouquinho Vai estar lá no Instagram Que vai ser o sorteio Como a gente te falou De dois afiadores, tá? Esse afiador em X Que são duas chairas Em X E que é vendido aqui na loja Por R$98,00, tá? Só para te saber E tem também Esse outro afiador Que ele afia super rápido Só que ele é um desbastador Ele é um estilo desbastador Que tem duas lâminas de vídeo Aqui dentro E que se encaixa na lâmina da faca E duas passadinhas E tá afiado Então é um negócio assim Muito de fundamento E que tá sendo vendido Até já digo para vocês Tá sendo vendido por R$74,90 Aqui na loja Então tu leva os dois Se tu ganhar Que beleza Então entra lá no Instagram Já vai seguindo Rancho Gaúcha Especial Sou mais gaúcha Que daqui um pouquinho Vai começar a promoção E só vai durar O tempo da live Tá? Fica ligado Ai pai, para Tá, estão me mandando parar Não, não Ele quer mandar abraço Eu acho que é o cabo Tem abraços para mandar Então eu sei que o pessoal Tu quer mandar uns abraços Ou tu empresta o microfone Depois trocamos Eles arrumam outro para mim Mas eu tenho mais uns recadinhos Para te dar Para você que está aqui assistindo No Tradicionalistas No Mundo Gaúcho E no Sou Gaúcho Esses três canais Que se reuniram Para te proporcionar Estão rindo aqui Ajeitando É coisa de live Sabe? Vocês não reparem Tá? Mas o importante É que tu não está vendo As arrumações E eu queria aproveitar Para mandar um abraço E um grande agradecimento Também Para o Ricardo Que é do pessoal Lá do Tradicionalistas Do canal Tradicionalistas Tanto no YouTube Quanto no Facebook Então te convido Segue o Tradicionalistas No Instagram No Facebook E se inscreve No canal do YouTube E também O canal Mundo Gaúcho Que tem um programa Muito legal Que acontece nos domingos Está todo mundo comentando Que é dos nossos amigos Que inclusive Fizeram já live Aqui no Sou Gaúcho Os nossos queridos Leandro Ramos E Eleandro Luz Os dois já fizeram Live aqui conosco E eles fazem um programa Todo domingo De meio dia Lá no canal Mundo Gaúcho Ou melhor Aqui no canal Mundo Gaúcho Que a gente também está online Então te convido Para você que gosta Daquele domingo Fazer aquele churrasco Reunir a família Porque nesse momento É só família Que dá para reunir Mas sempre sai um churrasquinho Uma boa música gaúcha Liga lá na tua TV Mundo Gaúcho No YouTube E não perde por nada Essa live Porque é uma live Bem fandangueira Com gaita Com violão Os guris cantando É muito boa Porque a gente já acompanhou também Então te convido Para assistir Todo domingo Tem essa domingueira Nesse programa Com gaita e violão Com Leandro Ramos O Leleco E o Eleandro Luz Tá bom? Não te esquece E também Tu pode assistir essa live No Facebook Do Rancho Gaúcho Podemos continuar Aqui produção Tudo certo? Então vamos fazer música Já que Dois abraços Eu vou permitir Para o nosso artista mandar Depois música Se não passar a noite inteira Eu vou mandar É verdade Eu já estou experiente agora Vou mandar um abraço Para minha irmã E para toda a família dela Lá em Porto Alegre Irmã pode Qual é o nome da irmã? A Magda A Magda Oi Magda Já estamos mandando abraço Para toda a família Porque a gente gosta Do artista Gosta de toda a família E convida a família Para compartilhar Com isso Isso sabe Uma coisa que a gente Comenta aqui Eu não sei se tu já viu Numa das nossas lives Sabe que é um negócio Que fica chato O Gabriel já sabe Já informou a família dele Fica chato Fica chato assim Tipo depois que passou a live Aí compartilha Pessoas compartilham E daí tipo assim Durante a live Tu não avisou ninguém E era teu irmão Que estava ali Pois então Fica chato Então assim Para não ficar chato Compartilha durante a live Pois na verdade Na verdade Infelizmente O Leonardo Hoje eu não pude avisar ele Porque ele está fazendo A live dele Hoje no mesmo horário Ai sério Ah não Está desculpado É Então Segundo abraço Segunda Pode mandar Queria mandar um abraço Para o meu irmãozão do coração Também Eu tenho vários irmãos do coração A surpresa também Aqui hoje É É o mais top Que eu digo né Tá Mas vou mandar um abraço Para o pessoal lá de Caxias Para o meu irmão do coração Para o meu amigo Haroldo Que está olhando A live lá E agora depois tem as minhas primas Também que estão tudo loucas Já lá Compartilhem A Graciela é a mais louca delas Não deixem o artista Passar vergonha Você que está sendo citado Né Nominalmente Nessa live É isso aí Compartilha Porque nós temos uma meta E eu diria que a meta Podia ser o que? Uns 300 300 300 Tá bom? Eu acho que não 300 pessoas A meta é assim ó Nós temos que atingir O máximo De 300 Assistindo Nossa live Online Quanto é a produção? Tá A gente já chegou a atingir 200 Né Isso é um somatório De todos os canais Pois então Tá Então assim Mas é muito pouco ainda Mas é que não É assim ó Tu tem que entender Que as vezes as pessoas Não tem aquela disponibilidade De assistir a noite inteira Então o pessoal entra um pouco As vezes né Aquela coisa toda Vão assistindo até Parcialmente né Produção por favor Mas quando a pessoa acessa vai contar ali Se nós chegarmos a ter durante a live 300 pessoas assistindo É considerado Ganhamos Aí é assim Daí sai a segunda promoção Arbaridade Daí na segunda promoção É o chá A gente vai avisar O segundo sorteio No final da live Se nós atingir 300 A gente divulga Um segundo sorteio Que começa depois da live Então Durante a live É o sorteio Dos aviadores Aqui do Rancho Gaúcho Que a gente tá aqui E tamo Né Tamo Eu Como é que é uma Eu ia dizer uma expressão Me fugiu agora Que bom Por cima da carne seca Que diz? Por cima da carne seca Isso Tamo por cima da carne seca Eu já esqueci da música Como é que era uma música? Ah tá Lembrei agora Outro tema também Do Gugio Teixeira E Do Marenco Essa próxima música eu vou cantar Quer mais dar mais um abraço? Essa aí tu vai dedicar Pro Dia dos Namorados Que tá logo aí Vou dedicar pro Dia dos Namorados Pra todos os namorados Que estão aí pensando no presente Amiga Dedica essa música E aqui tem bastante presente Pros Dia dos Namorados Aqui no Rancho Gaúcho Vou dizer pra vocês Eu ia oferecer na verdade Você de presente Ah pode ser também Pode contratar um show Em casa Em casa E até a distância se quiser Pode também Liga ali Skype e tal Isso aí Um show especial Tá mas aí eu pensei em O pessoal vir aqui E comprar também Entendeu? Claro Aqui tem tudo Pro Dia dos Namorados Eu já vi ali Um troço ali Vou levar Vou levar pra mãe Então assim Por favor Você que tá pensando No Dia dos Namorados Tu tem aqui Duas opções Tu pode comprar aqui No Rancho Gaúcho Um presente físico Ou no nosso site www.ranchogaúcho.com.br Ou contratar o show Pra tua namorada Esposa Você é homem Que sabe que ela é fã De uma boa música gaúcha Romântica Na voz desse cara aqui Que tu viu né Que ela gostou Tocou o coração dela Ele vai preparar O repertório Que tu pedir Faz uma live ali né Uns 20 minutos Com certeza Momento VIP Cara Olha aqui Uma oportunidade de negócio Que vocês não se deram em conta Ó Credo Ó Tu faz assim ó Tu vende umas Tu tem certeza Tu vende Tu vende Umas quantas lives Pra noite Do Dia dos Namorados Cada uma ali De 15 minutos Tu canta 3, 4 músicas Entendeu Ai gente Cara O cara me diz assim Meu amor É o seguinte Eu tenho um presente especial Para você Do Dia dos Namorados Sério amor Que legal Aí a mulher pensa Será que dessa vez Ele vai ter criatividade Você senta aqui Infilis Vamos lá Qual vai ser dessa vez Aí assim ó Liga a TV Liga o computador Ali Puxa o celular O que for Fecha os olhos Da namorada Senta aqui amor E liga a tela E aí tu começa Né Cantar agora É assim É assim a propaganda Vou cantar então Pra todos os namorados Maridos Tudo Tudo é namorado né Qual que é o teu Instagram mesmo Meu Instagram Meu Instagram Meu Instagram é Francisco Oliveira 425 Esse Instagram É O que que eu vou fazer Foi o que tinha na hora Coloca o Instagram na tela Pra ajudar o pessoal Senão não vão contratar A live dele Aí ó Rasquei rapaz Não já vai aparecer aí Se tu quiser contratar É esse tipo de música É só assim Pro dia dos namorados É só assim Canta de coração Aquelas assim Que tu fica vermelho Sabe Essa aí Capricha Que é a propaganda Das lives A propaganda tá feita Já Lives Só love Bem gaúcho Com Chico Oliveira Tu acha que ela não vai fazer isso Claro que ela vai fazer Vou cantar então Pra todos os namorados Entre os amores Que eu tenho O bingo A china E o pago E este trago Que trago Das origens De onde venho E o poncho Todo cicano Que balanceia Nas ancas Do pingo Gatado Ruano Malacara Patas Brancas No rancho Sobre a coxilha Contemplando A varjea Infinda Tenho A xerua Mais Linda Do que a flor Da maçanilha Deixe Deixe Que a lua Se estenda E o mundo Fica Pequeno Enquanto Bebo Sereno Nos lábios Da minha Prenda Nesta atropiada Reiuna A camba Do freio É o norte E apenas Bendigo A sorte Que me deu Tanta Fortuna É a sina Dos Cruzadores Andar Caminho Sem Fim Sou dono Dos meus Amores Só tu É dona De mim No rancho Sobre a coxilha Contemplando A varjea Infinda Tenho A xerua Mais Linda Do que a flor Da maçanilha Deixe Deixe Que a lua Se estenda E o mundo Fica Pequeno Enquanto Bemos Sereno Nos lábios Da minha Prenda Assim ó Não cortem os pulsos em casa Não é porque vocês viram faca aqui Coisa que a gente mostrou Não vão achar aqui Mas ó Eu já fiz um videozinho Tu Tu cantando Vou postar Que vou te marcar Pra tu vender As lives Depois Não Aqui A gente é empresário A gente é empresário A gente já vê oportunidade De negócio Que barba Ganhar dinheiro Ó E os homens não sabem Como conquistar as mulheres Como manter o casamento Entendeu Convida um artista Contrata um showzinho ali 15, 20 minutinhos Ó Top Tá Fica aí A dica Eu quero aproveitar Pra mais uma vez Mandar um grande abraço Pros nossos patrocinadores Que são aqueles Que nos permitem estar aqui E falando em patrocinador Eu quero dizer que Nós temos Um sorteio Que só vai acontecer Que Se nós atingirmos 300 pessoas Assistindo a nossa live Então se tu não compartilhou ainda Cria vergonha Na tua cara Tu que é nosso amigo Entendeu Tu segue nós Lá Nas nossas redes sociais É nosso amigo Aqui em Palmeiras das Missões Os amigos No Alegrete Os amigos Aqui do Gabriel Mafalda E você Que é seguidor Do canal Tradicionalista Do canal Mundo Gaúcho Do canal Sou Gaúcho Aproveita e faz a tua parte E compartilha essa live Porque é a forma De tu ajudar Os artistas Nesse momento Que estão precisando Tanto de uma janela Pra mostrar sua música Porque na hora Que passar essa pandemia Vai chover de show E aí assim Aquele que está na ativa Vai ter mais oportunidade E os músicos Que estacionarem Também vai ficar complicado Então tem que estar na janela É importante pro músico Estar na janela É verdade Então pensando nisso Eu posso dar uma dica Se nós atingirmos 300 Ao vivo Nós vamos ter Um outro sorteio Em que vai conter Produtos do Mate nativo A erva mate Mate nativo Que é lá da Ervadeira de Valérios Aproveito e mandar um abraço Pra eles Que já me mandaram Mensagem aqui Que estão assistindo E aí qual que é a próxima música Pros patrocinadores agora Agora vamos ver Vamos ver uma música Bem legal Pros nossos patrocinadores Vou mandar um abraço De novo Quer ver Mandar um abraço Pra minha prima Pra Graciele E toda a família Mandar um abraço Pro meu primo também Thiago Compartilhem Compartilhem aí Pro Fernando Compartilhem Pra ajudar o artista Os parentes Os amigos Pra Emily Emily A lista é muito grande Gente Ele não vai conseguir Mandar abraço Pra todo mundo Fãs Amigos E parentes De Francisco Oliveira Compreendam Mas pra esses dois Eu tenho que mandar Esse abraço Que tem que parar Tudo e mandar Então para Pro meus dois Grandes amigos Esse casal maravilhoso Que eu amo De paixão O Negão E a Tise Ah são bem Teus best friends forever São meus Um beijo no coração De vocês Vocês podem ter certeza Que vocês moram Aqui dentro Do meu coração E qual é a música Dos patrocinadores Qual que é Milonga Abaixo de ter mau tempo Ó E os patrocinadores Podem contratar também Um show especial Assim Dia dos namorados Ó Vida Vete Sul Vão tocando aí Que eu vou anunciando Vou oferecer Essa eu vou oferecer Pra minha irmã Também Que tá lá Escutando Lá em Porto Alegre Pra aquarela tintas Terra viva Erva mate Mate nativo Que eu já falei Border Collie Border Collie Missões Opa Máximos Cabeleireiros Ana Terra Consultoria Agropecuária Vida Vete Sul Laboratório Aquarela tinta Sonora Sonorizações E rota monitoramento Que honra hein Essa música aí Dedicada aos patrocinadores Viu só E a Global Telecom A Global, perdão Perdão Global Telecom Deixa eu riscar aqui Pra mim Não esquecer Vou cantar assim Amigo Coisa esquisita A gadaria toda Fernandador do mango Com focinho na água O campo alagado Nos obriga a reza E um ofício De quem leva Pra inundar as páguas O olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta A manhã Amanhã de quem berra O capão de mato E o brado De quem cerca Rebontando a tropa Agarra-se Agarra-me o gulaço Enquanto o boi Tá vivo A enchente Andada Nada Onde está no passo Amada O meu Deus Saudade Não me fala Que a égua Caprenha Que o porco Tá gordo Que o baião Nascendo E que toda Cuscada Lá em casa Comeu Amada 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 O meu Deus Saudade Não me fala Que a égua Tá preenha Que o porco Tá gordo Que o baião Tá sondo E que toda Cuscada Lá em casa Comeu Amada Amada Ô Gabriel Opa Os namorados Chegando Dedica essa música Pra sua amada Olha aí O coraçãozinho dela Vai saltar fora Gente Isso é certo Coisa mais sem sorte Esta peste medonha Curando os mais bichados Deu Febre no gado Você é chuvarada Cê metendo a besta Braria mil cabeças Com a bênção do pago Tem falta da santinha Limpando os peçolos E do terço De dentro Das preces Piscinuê-las Logo em seguidinha É semana santa Vou cego Pra barranca E só depois Vou ver lá Agarre o amigo O laço Enquanto o boi Tá vivo A enchei Teu nada Basta da nada Correstando o passo Ao passo Que desculpa A roupa Dos miréis E apoia que cê come Redruca no tempo Aparta no rodeio A solidão local Pra louco ou marimar Do que a razão quiser Amada É teu saudade Tu me fala Que a égua tá prega Que o porco tá gordo Que o pai é um assunto Porque toda a cuscada Em casa Combiou Amada Meu Deus Saudade Tu me fala Que a égua tá prega Que o porco tá gordo Que o pai é um assunto E que toda a cuscada Em casa Cor meu Amada Eu adorei a propaganda do Dia dos Namorados Já recebi várias mensagens aqui As pessoas aprovaram a ideia, viu? Viu? Gente pedindo beijo Ó, é muita gente Dessa vez eu vou deixar pro artista Mandar mais beijo, tá? Ah, tá? Porque é a vez dele, né? Mas o pessoal vai deixando mensagem, tá? Tanto no YouTube Quanto pode mandar também até no direct Pro Instagram do Sou Mais Gaúcho Tá? De onde você tá falando Que é mandar um abraço Enfim, algo especial Manda lá Que a gente dá uma espiadinha E tenta mandar o teu abraço aqui também, tá? Lembrando que Essa live tá sendo transmitida Pelo Facebook Do Tradicionalistas Mundo Gaúcho Sou Gaúcho E também No Rancho Gaúcho E no YouTube Tá sendo transmitida Pelos canais Sou Gaúcho Tradicionalistas E Mundo Gaúcho Tá bom? Então Tu tem várias opções Pra tá assistindo essa live Da forma que ficar Mais conveniente pra ti Mas não perde por nada E não te esquece De compartilhar Tá bom? Como é que tá o nosso post Do sorteio da live? Tá quase? Tá quase Tá quase Mas eu tô anunciando Pra ti não esquecer Que nós vamos estar Sorteando Um afiador Tipo Chaira Em X Que é aquele afiador Que eu comentei com vocês É um negócio legal Até pra dar Pra mulher Tá de presente Não vou dizer De dia dos namorados Porque é uma coisa De cozinha É uma coisa da lida No caso Pra ela Tem utilidade Porque tu também Não te presta muito Assim, né? Pra arrumar Afiar as facas Mas até pra ti Que tem pouco tempo De repente Tu compra esse afiador Se tu não ganhar Tá lá No ranchogaúcho.com.br Compre esse afiador E afia tu A faca pra tua mulher Pelo menos No dia dos namorados E tem também A opção Do desbastador Tá, pessoal? Então Dá uma espiadinha lá Pra tu conhecer melhor O produto também E depois eu mostro Tá quase pronto O nosso post aqui Nós vamos lançar Tá entrando Acho que daqui um pouco Daqui um segundinho Tá quase, né? Entrando no ar Lá no Instagram Do Som Mais Gaúcho Pra você poder concorrer Então não perde, tá? E continua compartilhando Essa live Porque a gente Se nós atingirmos 300 pessoas Durante a nossa live Nós vamos ter Mais um sorteio Mais um brinde Que a gente tá aqui Com a parceria Com a ervateira De Valérios E com a erva mate Deles Que é a erva mate Mate nativo Tá bom? Então um abraço Pro pessoal E fica ligado aí Pra que a gente A gente faça acontecer Esse sorteio também Ó, vamos dar um abraço Aqui ao pessoal Da oficina Cismas Turbo Opa Cismas Turbo De Santo Augusto De Santo Augusto Meu amigo Não é de Palmeiras O meu amigo Mica Tá lá com a família dele Olhando, tia Pelo amor de Deus Opa Não, mas eu conheço Quase tudo aqui em Palmeiras Eu já ia dizer Não é daqui O Rodrigo tá perguntando Aqui pra eu mandar A receita do chá Se é de carquejo Ou desse dro Na verdade O chá é com abacaxi Um abraço Rodrigo Foi o Rodrigo Que fez isso aqui hoje Abacaxi Eu não vou tirar o chapéu Não tira o chapéu Estão pedindo aqui Os fãs e amigos Não tira o chapéu Rodrigo, não vou tirar Não sei o que houve Vou mandar um beijo Pro Heitor Tá bom É o filho do coração Que eu tenho lá em Alegreta também Eu espero que esses teus amigos Estejam compartilhando a live Oi, Heitor Porque é um monte de gente que ele tá mandando abraço Vocês tão recebendo esse abraço Compartilha essa live Que nós temos que atingir 300 pessoas O Rodolfo também Durante a live Por favor, amigos queridos Família do Gabriel Mafalda Vamos secoçar também Vamos compartilhar Os meus parentes também Eu imagino que eles já tenham entendido o recado Quando eu peço Para os parentes Dos amigos que estão aqui Hashtag Fica a dica Também os meus parentes E amigos Não adianta vir mandar aqui Direct Curtida Coraçãozinho Nos negócios No Instagram Se não compartilhou a live Não Eu dou mais piada e deu Olha só Manda Queria mandar um beijo também Para a Eliane Para a minha prima Para a Eduarda Para o Tyson Para todos os meus familiares Lá do Alegreta Que estão olhando E os que estão esparramados Por esse mundão de Deus E a gente É a gente O Alegreta inteiro Se começa a se deixar Ele manda abraço Conhece todo mundo E tem gente Que eu não sei quem é aqui Ah, mandou um abraço Para a Bibiana também Que está O chá está especial A Bibiana Da Ana Terra Consultoria Agropecuária Também patrocinadora Da tua live É importante O patrocinador compartilhar Mostrar presença É isso aí Vamos lá, Geisa Vamos lá, Maurício Se eu deixar Ele vai só mandar abraço Pode ir mandando abraço Enquanto eu decido A próxima E daqui um pouquinho Nós temos que chamar O... Que horas são? Já são quase? Está quase na hora Então, depois dessa música Vem o brinde humano especial A Viva Voz Ao vivo Aqui no canal Sou Gaúcho Tradicionalistas E mundo gaúcho Diretamente do nosso coração Para dentro da tua casa Qual que é a obra? Essa música também vai estar Do meu terceiro CD Uma letra Que eu tenho um carinho Muito grande Uma letra maravilhosa Do Lisandro Amaral Meu grande parceiro Meu grande amigo Mas que tal? Não é pouca coisa, cara Eu falei Eu falei E a melodia maravilhosa O Christian Camargo Está sempre inspirado Para fazer as melodias E eu me sinto muito feliz Em eles me darem a oportunidade De cantar Nesse meu CD Essa regravação Que o Lisandro gravou O Lambari Também gravou E eu tive O privilégio De ter esse presente Que eles me deram De cantar Essa música maravilhosa Que se chama Se um dia Tu chegares Vou cortar os pulso Só um pouquinho Vou sair desse momento Essa é linda demais Se um dia Tu chegares Frente ao rancho Com um sorriso De quem veio Pra ficar Vou mostrar a flor Mais bela Nesses campos Sem colher A vida em flor Vou te ofertar Tenho luz E só no céu Dos meus silêncios Nas canções Um rio De alma Em soledade Esta flor Do amor Tem sede Dos teus olhos O meu mate Um verde gosto Gosto De saudade Se um dia Chegares Frente ao rancho Com um sorriso De quem veio Pra ficar Luz e sol Viram o azul Dos meus silêncios E o meu céu Era um sorriso Pra chorar Pra chorar Se um dia Tu chegares Frente ao rancho Com um sorriso De quem veio Pra ficar Luz e sol Viram o azul Dos meus silêncios E o meu céu Era um sorriso Pra chorar Pra chorar 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 Pra chorar Pra chorar Tanto alma Ensina momos Pra o verão Pra o inverno Esperanças Galponeiras Primaveras Estreladas Junto a ti E este sonho Pra durar A vida inteira Tenho lua E sol No céu Dos meus silêncios Nas canções Um rio De alma Em soledade Esta flor Do amor Tem sede Dos teus olhos O meu Mato E um verde Gosto Gosto De saudade Se um dia Tu chegares Frente ao rancho Com sorriso De quem veio Pra ficar Lua e sol Lua e sol Viram no azul Dos meus silêncios E um silêncios E o meu céu E o meu céu Era um sorriso Pra chorar Se um dia Tu chegares Frente ao rancho Com sorriso De quem veio Pra ficar Lua e sol Viram no azul Dos meus silêncios E o meu céu Era um sorriso Pra chorar Pra chorar Pra chorar 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 Pra chorar Pra chorar Para quem não chorou ainda, parabéns. Você é uma pessoa muito forte nesse momento em que com certeza tem muita gente emocionada porque a música em si é linda mesmo, né? A letra é muito rica. E uma coisa que eu diria, assim, por acompanhar... Agora vou tomar mais um chá, agora valendo. Agora a pessoa que fez o chá chegou aqui, mas ela não quer entregar receita, né, mãe? Não conta, né? Porque senão vão ter que copiar tudo. Deus, o livro. Aí, assim, então, o que eu gostaria de comentar, o que eu estava falando, eu acompanho o teu trabalho em festivais, nas redes sociais, o que tu divulga. E a gente percebe, assim, claro, eu sei que tu também fazia um trabalho de cantar em bares, restaurantes, enfim, o que surgisse, tu é um cantor, né? Mas, em termos de festivais, né, no nativismo, eu percebo uma certa preocupação tua também com a riqueza das letras. Isso é impressão minha ou realmente tu tem essa preocupação? É, a gente... A gente... Eu sou uma pessoa que eu não... Uma pessoa chega e me pede para... Tchê, Chico, eu tenho uma letra para gravar, eu tenho uma música para gravar. Eu sou um intérprete que eu não escolho música. Não, eu vou ter que mandar para te escutar. Não. Me manda para eu gravar. Eu vou gravar. Muito legal contar esse lado. Entendeu? Eu vou gravar. Eu não escolho música, sabe, para cantar. Mas, a gente tem um carinho, não desmerecendo os outros autores, mas a gente tem um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande. Para quem não sabe, a minha história começou lá em 94, quando eu fui convidado para dançar num grupo de dança, lá em Alegrete, no CTG Farroupilha, pelo meu amigo Cleiro Grandolti. E de lá, eu comecei a dançar e depois eu comecei a cantar. E de lá para cá, a gente conheceu, eu conheci muitas pessoas. Conheci lá de Alegrete, lá de Uruguaiana, o Flávio Saldanha, o Silvio Genro, lá de Alegrete, o Moacir da Vila Severo, o Cabo João, agora os autores mais novos, o Marquito Ferreira da Costa, o Maximiliano, então, o próprio Cristiano Fantinel. É uma terra muito rica, né? Graças a Deus, é uma terra muito rica, em relação a isso. Mas como toda a cidade, todo dizem, santo de casa não faz milagre, mas faz milagre. Não faz, sempre. Não, sempre não, mas faz. Não, a gente sabe que um pouco faz. É que assim, eu adoro dar um... Eu tenho que dar um toque de humor para esse momento. Porque a verdade qual que é? Vamos falar a verdade aqui. Tu é um artista que, claro, tu deu muito duro para estar onde tu está. Não é assim, ah, do nada sou o Francisco Oliveira. Não. Tu conquistou o teu espaço graças à tua grande dedicação, teu esforço, tua qualidade vocal, tua simpatia, tudo o que tu carrega dentro de ti. Mas, assim, para aquele artista que ainda está começando, a realidade, a gente sabe que é outra. Parece ser bem mais dura, né? É bem mais dura. Eu digo isso por mim também, porque, assim, embora a música não seja uma prioridade, né? Na minha vida, não é uma coisa que eu trabalhe com música, mas eu, por exemplo, para mim, conseguir uma letra, para mim, ter uma oportunidade de ir para um festival, é algo assim que, às vezes, é tão difícil que tu acaba até desistindo. É. E aí, de lá para cá, eu conheci muitos mais, muito mais autores. Eu vim morar em Santa Maria, o Leonardo já estava morando em Santa Maria, e eu vim com ele morar em Santa Maria. E a gente também tinha essa dificuldade de pegar letra de grandes autores. Claro. Entendeu? E foi crescendo. E aí, quando eu cheguei em Santa Maria, a gente chegou em Santa Maria, eu lembro até hoje, o meu pai foi lá comprar as duas passagens de ônibus, custava R$13,00 cada passagem. E eu e o Leonardo pegamos ônibus das seis e meia da manhã. E quando chegamos em Santa Maria, a gente tinha que ir nas imobiliárias para nós poder dormir de noite. Porque nós não tinha aonde dormir em Santa Maria. E arrumaram. E arrumamos. Graças a Deus, arrumamos. É Deus no caminho das pessoas. E de lá para cá, a gente conheceu. O Iti Ranoff, o Leonardo já estava mais envolvido. Não tem como falar na carreira e não falar na pessoa que me deu a maior força do mundo, que foi Sabana e Felipe de Souza. Sem dúvida. Mas também, ninguém sabe. Eu estou contando isso agora e eu sei que ele vai ficar muito feliz, porque eu tenho esse orgulho. É um grande parceiro, é um grande amigo. Mas quem me convidou primeiramente para cantar num festival foi o Pirisca Greco. Sério? O Pirisca me convidou. Eu estava lá no estúdio da Casa do Som. Na época, era lá perto da RBS TV, lá em Santa Maria, quem mora em Santa Maria conhece. A Casa Amarela. E eu estava por lá. E o Pirisca queria três intérpretes, ele e mais dois. E ele convidou o Leonardo. E o Pirisca, não, mas se eu vou ter que convidar tu, eu tenho que convidar, porque vocês vão fazer dueto. Sim. Então eu vou convidar o Chico. Na época, ainda era Chico Paim ainda. Sim. E de lá para cá, graças a Deus, conhecemos Rodrigo Bauer, Gujo Teixeira, então Rômulo Chaves para mim é fora de sério. São muitos, na verdade, é uma grande alegria. Então a gente vem, a gente vem, claro, que a gente chegou onde chegou, eu nunca falo que, ai, eu estou em um lugar, não. Está escalando, porque a escalada é eterna. Eu ainda estou plantando para colher lá adiante. Claro. E eu digo isso e afirmo que essa terra aqui de Palmeiras das Missões me ajudou 111%. Que orgulho, que alegria. Eu estar onde eu estou hoje, não estou em lugar, não estou em lugar nenhum, mas aonde eu estou hoje, se eu sou quem eu sou, eu também devo essa terra aqui, Palmeiras. Então um abraço para a terra da Palmeiras. Um abraço para essa terra que eu amo decoração. E que temos, certamente, muita gente assistindo, e aproveito para convidar para compartilhar, porque certamente tudo te emocionou agora também, não é? Eu também não sabia que era tanto assim, a importância de Palmeiras na vida do Chico. Na minha vida tem uma importância muito grande. Eu não sei toda a letra daquela música lá que tu me pediu, eu tenho orgulho de ser da Palmeiras, eu tenho orgulho de dizer que eu morei quatro anos aqui. E eu tenho orgulho e eu levo isso e a gente, quando gravam a música, a gente tem, vamos gravar, porque a gente grava assim, quando não tem festival, a gente grava, janeiro e fevereiro é morto, no festival. Sim. Tem a vacaria, mas a vacaria é de dois em dois anos. Então, o que a gente faz? A gente se programa para gravar, a maioria das músicas que a gente tem que gravar, a gente grava nesse período. Nessa janela. Entendeu? Então, quando termina uma gravação de uma música, eu gravo sempre, às vezes, no Sabani. A maioria das vezes, eu gravo no Sabani. Lá no estúdio, a Casa do Som, em Santa Maria. E o Sabani, che, gordo, vamos... O Jardim é gordo, né? Sim. Gordo, vamos... Che, vamos gravar essa música, mas essa vai lá para o Carijo. Então, a gente tem um carinho muito grande por alguns festivais, assim como a gente tem carinho muito grande pelos autores, Zumar Benites, Regis Reis, Albert Lopes, Chuchu Nunes. Olha, se eu continuar falando é que a gente vai passar das 10. Sim, inclusive... Então, é muito gratificante para a gente. Tinha Miguel Marques, um dia eu estou em casa, morava aqui em Palmeiras. O Miguel me ligou. E aí, gurizinho, como é que está? Tudo bom? Tudo bem? Vamos cantar uma música comigo? Que honra, né? Miguel Marques. Que honra. Eu nasci, me criei escutando o Miguel. E aí? E tu vê, né? Hoje, tu diz isso, né? Que tu viu o Miguel se criar e tu teve a honra de cantar junto com ele. E nós te dizemos que nós temos a honra de estar aqui contigo, porque, para nós, tu já chegou, assim, num patamar que muitos artistas gostariam de chegar em termos de reconhecimento, mas também em qualidade vocal, em tantos festivais que tu já participou, que tu já ganhou, os trabalhos que tu tem gravado, tu está gravando outro CD. Muitos artistas que estão começando almejam isso. Então, olham para ti pensando, um dia eu quero chegar onde aquele cara chegou. Então, a gente aproveita também para te parabenizar. É um carinho que eu demonstro não só meu, mas eu digo em meu nome e tem muita gente que eu sei que está assistindo e que pensa da mesma forma. Pois é, eu agradeço. Eu fico até sem jeito, na verdade. A artista não sabe receber elogio, ele fica um vermelho, gente. Porque, na verdade, assim, a gente trabalha, a gente trabalha, trabalha, e, às vezes, tu não é reconhecido, tu entendeu? Mas, aí, quando tu chega num lugar, tipo hoje, aqui tu está me falando isso, a gente nunca teve essa proximidade. Não, nunca tivemos a oportunidade. Assim como não tinha a proximidade com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, que eu não conhecia o teu irmão. Sim. Eu achei que tu era filha única. Não, somos três. Pois é. Então, hoje mesmo, conheci o Gabriel, que é um excelente, um excelente instrumentista. Tu não tremeu a perna aí de estar tocando para o Chico. Não. Ele não conta. Todo mundo tremendo de estar aqui. Então, assim, quando confirmou a tua live, eu mandei uma mensagem, porque eu ajudo, né, nessa coisa da live, eu mandei um áudio para o Agnaldo e disse, tu não vai acreditar! Quem que vai fazer live com nós? E ele, quem? O Francisco Oliveira! Agora eu vou tomar mais um golinho. Então, é uma grande alegria para nós, que hoje é uma honra para mim, poder estar também conversando, conhecendo um pouquinho mais, né, o Francisco, que trouxe um presente hoje. Vamos organizar aqui para o presente? Vamos organizar. Eu quero música e agora vai vir umas músicas, eu estou sabendo que vem umas músicas mais animadas também. Ele vem, ele vem. O momento Só Love, Coração e enquanto enquanto o artista vem, vocês vão se organizando para as próximas duas músicas com o brinde. Vai que está pegando um chá ali. Acesse o teu Instagram agora, agora, porque o nosso sorteio já está valendo. Vamos ampliar aqui na tela o post do sorteio. Entra lá no Instagram, Sou Mais Gaúcho, tá? Pega o teu celular e entra no Instagram Sou Mais Gaúcho, que vai estar lá o post, tá? Lembrando que esse sorteio vale um afiador em X e também tu vai levar esse outro afiador que eu te mostrei aqui, tá? Que é tipo desbastador com lâminas de vídeo. Então, esses dois afiador, o vencedor vai receber em casa, sem custo de frete, tá? E se você quiser comprar esses afiadores, já está disponível lá no site, numa mega oferta até domingo, tá? Se eu não me engano, vamos ver o preço aqui. Mas, enquanto o pessoal vai se organizando aqui para a próxima música, eu quero que tu acesse que nem eu aqui, ó. Pega o celular na mão, entra lá no Sou Gaúcho e olha o post oficial. O que que tu vai ter que fazer? segue o Instagram. Segue o Instagram Rancho Gaúcho Oficial e também vai ter que comentar o nome de um amigo lá no post, tá? É só essas três coisas que tu tem que fazer para concorrer a esse afiador. Eu só não sei bem se vai ser sorteado hoje durante a live, ainda porque agora já são 15 para as 10. Então, eu vou pedir para a produção ver porque como eles atrasaram, aí, de repente, a gente... Na verdade, nós vamos... Parece que nós vamos até às 11 hoje, parece. Até às 11 não vai rolar, mas podemos estender um pouquinho? De repente, até 10 e meia? Ó. Tá. Vamos testar o som aqui, então, do nosso convidado. E eu vou fazer assim, ó. Eu, de repente, você gostaria, Chico, de ter a honra de anunciar o nome desse pacote de presente humano que vem cantar com nós aqui hoje? Claro, gente. Claro que eu vou anunciar. Uma linda voz é um pacote de presente que nem tu também é. Então, nós queremos um pacotão de presente aqui no Sou Gaúcho, tá bom aqui no Tradicionalistas, no Mundo Gaúcho. E eu sei que vem música boa, porque até tinha umas músicas que eu queria aqui. Alô? Alô? E o pessoal tá se preparando. Tá? Tira a imagem aqui de onde ele vai sentar pro pessoal não enxergar antes da hora. Coloca aqui no... Alô? Alô? Vamos colocar a imagem aqui no Francisco, que vai anunciar esse teu irmão de coração. Alô? E ele vai chegar cantando já. Eu acho que ele vai chegar cantando já. Pode ser, mas tu quer apresentar ele antes, depois? Para aí, vamos... Qual que é a primeira música? Tá dando um probleminha no microfone dele aqui. Viu? Tá dando um probleminha no microfone. Sim, enquanto equalizam... Tem como colocar o site do Rancho Gaúcha Oficial aí na tela? Eu não sei nem onde tá a chave da minha caminhoneta. Nós vamos mostrar pra você enquanto eles equalizam o som aqui, tá? Vou mostrar pra você esse produto que a gente tá sorteando. Eu tô acessando ele aqui também agora. E a gente vai mostrar no site, tá lá na sessão Cutelaria, Afiadores e Chairas. pra te ver a promoção que tá rolando. Até a mamãe tá aparecendo ali já, ó. Desses produtos. Aí a mamãe. Tava aparecendo antes o teu Instagram, por isso, é. Então, agora você vai ver na tela aí o site do Rancho Gaúcho. E aí eu vou pedir pro pessoal entrar lá no menu ou bem em cima lá na tela de Cutelaria, Afiadores. E tem frete grátis, viu? Tem frete grátis só até domingo. Como é que funciona o frete grátis? Compras a partir de 300 reais frete grátis pra Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E pros demais estados tem lá quais os estados a promoção vale, mas é um monte de estados, tá? Compras a partir de 300 reais o frete é só 30 reais. Olha aí, esse desbastador que é o afiador de faca com pastilhas de vidya tá de 74,90 por 49,90. E tu pode parcelar em cinco vezes sem juros, né? E o afiador em X tá de 98 por 69,90. Só até domingo uma promoção especial aqui pro canal Sou Gaúcho. E se tu tá assistindo a live pode ganhar os dois na tua casa participando do nosso sorteio agora, tá? Então, pra você que tá compartilhando essa live dando aquele apoio pros nossos artistas aproveita também pra participar da promoção porque é uma forma da gente agradecer o teu apoio certo? Ó, queria mandar um abraço lá pro... Mais abraços, mais abraços claro. Tá quase pronto aí o som. Pro pessoal do Mato... Mas esse sim é gente também. É de longe? Lá de Rio Verde no Mato Grosso. Opa! Tem gente lá no Mato Grosso assistindo nós. pro meu parceiro Chico Portela e as filhas. Que legal! Tão lá nos olhando lá também. Forte abraço, Chico, velho. Quem sabe a gente faz uma música só vocês pra esse pessoal que tá nos assistindo de longe agora enquanto eles ajeitam finalizam ali porque eu sei que tem tem muita gente assistindo nós de outros estados fora aqui do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina Paraná Santa Catarina Paraná Tocantins Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás se tiver mais algum estado me avisem mas alguns dos estados que eu vi tá? E a gente tem um público enorme porque esses canais chegam muito longe então mais uma vez o nosso abraço aí pra todo mundo que tá nos assistindo no YouTube e no Facebook Chico, esse gole é pra ti, Chico Qual que é a música? Escolheram? Guri pra vocês, queridos amigos que estão longe do Rio Grande do Sul recebam com muito carinho essa música especialmente dedicada pra vocês Guri pra matar a saudade do Rio Grande amado Queria mandar um abraço também pra Luciele, minha prima pra Maiara Compartilhem essas pessoas aí que estão O Felipe tá ligadinho, né? Já compartilhou Já compartilhou, Felipe? Já compartilhou também Vamos compartilhar Compartilha aí a Carol também Das roupas velhas do pai Queria que a mãe No meu petiço Que ela é o meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer O que eu quero gaitar De oito machos Pra ver o ronco que sai Um bota sentiu do amegrete Esporas do Ipirocai Leuço vermelho e coiachá Compradas lá no Urubai E é pra que digam quando eu passe Saiu igualcito ao pai Pra que me digam quando eu passe Saiu igualcito ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu perdi Não deixe que eu me separe Neste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo No meu sonho de enguri E eu nunca saio daqui Eu nunca saio daqui E eu nunca saio daqui Que eu nunca saia do coração de cada um de vocês que está assistindo aqui hoje Que eu nunca saia daqui Que coisa burra E pouca coisa não é, né? Porque senão o Chico nem trazia Não, não, não Então é assim, ó Tu te achega Senta aqui Não mostra a imagem ainda Lá, aí Senta aí, rapaz O homem é cru, vou dizer, Bronsas Esse homem é do esfregão à boca do poto Vou dizer, Bronsas Tu apresenta um pouco e começa com música E daí deixa na curiosidade E daí vai soltando aos poucos a imagem Pra não dar de susto, assim, né? O pessoal pode se assustar Se assustar de bom Vão querer a live só com ele Daí perigo Pois é Não, vamos ter que marcar uma fatua Mas aí eu trago ele, entendeu? Ah, aí, ó Já tem mais live Quando sair o teu CD Vamos marcar outra live pra lançar teu CD Aí, ó Mas isso eu acho que a pandemia vai terminar antes, se Deus quiser Tomara, mas as lives podem continuar Claro, com certeza Né, podemos continuar com as lives Então, eu queria apresentar Esse cara que Tem muita importância Na minha vida Muita importância Na minha carreira Como Como cantor Na minha vida Familiar Também tem muita importância Porque ele é um irmão de coração Que aonde ele estiver E eu ligar pra ele Ele larga tudo E E vem Aonde eu estou Então Eu queria que vocês Um grande compositor Um grande Instrumentista Um grande amigo Um grande irmão E um grande cantor E um grande cantor Acima de tudo Eu queria que vocês recebessem Com muito carinho E muito orgulho Meu E um aplauso Pra o meu grande irmão Meu grande amigo Rudy Aurélio Lá da cidade do Alegreta Mas ah, Rudy Aurélio Eu quero música Comecem a cantar Eu vou começar a cantar Ele vai seguir Tá na expectativa Seja bem-vindo Ao canal Sou Gaúcho Ao Tradicionalistas E ao Mundo Gaúcho Onde estamos sendo transmitidos Vou cantar assim Quer ver? De vereda me acomodo Sendo um bailezinho Do cheiro Sacando pó da mangueira Lá no açude Do potreiro Em charco De amor gaúcho A estompa De um pião Compeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar Nos reideiros Pra bailar decolatada Campeio A volta do mouro E um par de esporas Três prateadas Saio levantando o couro Levo na alma esperança De hoje enfrentar um namoro E um trezoitão das confiança Pra causo algum desaforo E um trezoitão das confiança E um trezoitão das confiança E um trezoitão das confiança Pra causo algum desaforo Vamos lá E um trezoitão das confiança Coisa linda. Seja bem-vindo. Ô, Gabriel, obrigado. Obrigado. A cordonada gemido, a polvoadeira levanta E eu já deparei cardido Arrasto o pé na bailanda E vou cochichando no ouvido Meus segredos na percanta E vem com pante convido Pra tomar um samba com fanta Foi de bruxemo na copa E ali troquemos carinhos Com churros e amor eterno Ninguém quer morrer sozinho Com pete feia morena E pés flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade De te arrastar pro meu ninho E eu tô louco de vontade De te arrastar pro meu ninho Vou tirar a China mais linda Pra bailar de colatada E se não souber dançar Ensino e não cabro nada Depois que neto calado Seja lá o que Deus quiser Eu em sono o tempo que eu soube Ainda gostava de emboliar Apresentado um homem pros amigos aí Chegou Chegando Mostrando a que veio Hein, Rude? Vamos contar um pouquinho do pessoal Quem tu é O teu trabalho Na tua trajetória Na música fandangueira também Né? Que acho que é um estilo Um pouquinho diferente Aguinaldo Fecha nele só pra mim Pelo amor de Deus, tá? Eu acho que vamos dar um minutinho Pro Francisco poder ir ao banheiro Levantar, esticar as pernas, né? E vamos conversar um pouquinho Pra contar da tua história, né? Porque essa é uma vitrine pros artistas E todo mundo vai querer te conhecer um pouquinho melhor Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite Quem tá olhando a live aí, né? Do Rancho Gaúcho Obrigado pela oportunidade Também de primeira já Um abraço ao Maurício e Aguinaldo Que estão incansáveis ali, né? Trabalhando na produção Né? E esta casa belíssima Que pode levar até a casa Esse sucesso que é o Francisco Oliveira O Chico Paim O Gordo Né? Meu irmão velho Obrigado pelo carinho Chame como quiser, né? Porque tem muitos nomes A gente anda Anda atinindo espora Lá pela quarta região tradicionalista Lá pelos Pelos pagos da terra colorada Lá, né? O lombo do cavalo Grande, alegrete E a gente tá sempre também junto aí Nessa parte do musical Ele tá sempre me carregando E eu carregando ele E a gente vai indo assim, né? E o meu estilo musical Principal É o estilo fandangueiro, né? Mas como ele me convidou pra dar esse volteio Nessa terra maravilhosa Que é Palmeiras das Missões Estive aqui visitando ele Quando ele tinha morado aqui nesse pago, né? Estive aqui visitando ele E fiquei apaixonado Como hoje me apaixonei na chegada Uma recepção maravilhosa, né? Pessoal do Maximus lá Cabelereiros Já chegaram fazendo uma produção Tentando fazer um milagre, né? Eu não vou tirar o chapéu Então o patrocinador já garantiu Um bom corte de cabelo pros artistas Rapou geral os dois? Não, não, não Tem pessoas que são mais radicais Eu sou mais tradicional no corte de cabelo Eu posso tirar o chapéu Mas assim, ó Um pouco de mim Fui cantor há cinco anos aí Do grupo Piazista do Fandango De Santa Maria Nossa, que legal E a gente viajou todo esse país inteiro De São Paulo pra baixo Tocando música fandangueira Em vários grupos aí Deli Baile Deli Baile Compositor desse estilo musical Milongas Apaixonadas e coisa e tal Que são letras do Rúdio Aurelio E o pessoal que me conhece Um abraço à minha terra lá do Alegreta, né? Pessoal que está lá E não esquecendo Já convida pra compartilhar Exatamente O pessoal deve estar compartilhando lá, né? Compartilhem amigos, fãs, parentes Do Rúdio, por favor Não vão passar vergonha A gente compartilha ali Na parceria, na amizade, né? Exatamente O Rancho Gaúcho vem valorizando os talentos aí Mostrando pra que veio Mas principalmente Não esquecendo quem tem essa sorte, né? De ter a sua namorada Ou ter o seu namorado Quem tem essa sorte Sim E vem aqui no Rancho Gaúcho escolher Porque eu estou apaixonado É um lugar maravilhoso Um lugar grandíssimo Maravilhoso Assim, do início ao fim Variedades pra presentes De uma qualidade Assim, ó Fenomenal Eu vou servir um mato E vão contratar ele Pra fazer propaganda Pro Rancho Gaúcho Vai falando Eu vou tomar um mato Eu vou deixar Eu acho que o Rancho Gaúcho Não precisa de propaganda É só entrar aqui na porta Aqui e ver com seus próprios olhos, né? Melhor, melhor, melhor Qualidade De presentes Pra todas Todas as datas comemorativas Ou Aquele dia especial A surpresa é muito boa também, né? Depois chega Chega no Rancho, né? Cansado E a prenda chegou lá E olha aqui Pô, e essa cuia nova? Essa cuia eu comprei pra ti, meu amigo Como um bom gaúcho, né? Exatamente Que não pode ser só chucro Não Aquela coisa Dizem, né? A tia me deu agora Outro tipo de chá Acho que agora Vou ficar melhorando Um pouquinho da voz Porque eu já tô ruim Tu não vem se meter Na minha prosa aqui Que agora é teu intervalo Assim, ó Já que tu simpatizou Na conversa Que o Chico não me deu Muita corda nesse lado, né? De conversar Sobre As opções de presentes O gaúcho Muitas vezes Acha bonito ser chucro Mas não, né? Eu já vi que tu concorda Não, eu acho assim Um bom gaúcho Ele tem que pensar assim Tipo quando tu olha Aquela égua Que tu diz Ah, quanto mais chucro Mais doce O homem também tem que ser assim Né? No sentido Entenda bem No sentido Da docilidade Da percepção De presentear a mulher Não é só chucrismo E é só isso Não, eu acho que assim Eu acho que o O gaúcho tradicional O homem Do Rio Grande do Sul Que representa Essa força toda Essa firmeza Mas eu acho que Cada coisa tem seu momento Exatamente Tem a gente que lida com cavalo Que lida no campo A gente que Olha isso Já tô até Ainda tenho marcas aqui Do trabalho de ontem, né? Mas então assim A gente tem esse momento E eu mesmo Sou uma pessoa Que sou criada no campo Trabalhei muito tempo Nesse ramo Trabalhei em outros ramos Comerciais agora De varejo Por último, né? Sim Mas a gente tem esse tempo E eu Eu componho Só coisas românticas Na parte de pandagueras Milongas e coisas e tal E eu acho que Eu acho que O melhor homem É aquele completo E o cara que não é romântico Não é completo Embora hoje em dia Parabéns Hoje em dia Sabe que As prendas já estão estranhando Quando a gente abre a porta do carro, né? Pra ela entrar no carro Quando a gente espera com chimarrão Então que bom Porque esse valor aí, né? Eu que já sou Já estou passando já dos 40 anos Mas me sinto um moço Mas eu valorizo muito essa parte Porque essa parte valoriza tua companheira Dia dos namorados Chegando Show de bola Escute E tu vai fazer uma música só tu também Ou vocês vão fazer só Vão fazer juntos? Tu vai fazer uma só tu? Vamos fazer Essa música assim É como o seu fandangueiro, né? Não posso deixar de fazer Ah, sim Então vamos atracar Que o povo está pedindo música Que está no quarto CD dos Piazitos Aqui, que é vizinho Aqui, Santa Maria O Batendo Água Um sucesso Um tiamamé pra dar uma agitada Ale Longe das casa ombreada Orelha a cada pisada Encercou Que está no quarto CD dos Piazitos Que está no quarto CD dos Piazitos Quem está dançando Não vai querer parar agora Tem mais uma? Não tem alguma mais animadinha? Olha só Não podia deixar de vir aqui em Palmeira Nessa terra querida Que vim uma vez só Mas fiquei apaixonado demais Sabe? Pela hospitalidade verdadeira Aquele carinho especial Mas também gostaria de homenajar A minha terra, né? Então A esse hino A música mais rodada no mundo Gostaria que me permitisse de cantar Sim O canto alegretense Ah, essa também não podia faltar Segue o baile aí na tua casa Não me perguntes Onde fica o alegrete Segue o rumo Do teu próprio coração Cruzarás Pela estrada Algum ginete E ouvirás Toque de caíte De violão Pra quem chega De rosário Ao fim da tarde Ou quem vem De uruguaiana De manhã Tem o sol Nas quebradas Do rio Do rio Do rio Vou levar o encantamento Desta terra Que eu amei Com devoção Cada verso Que eu componho É um pagamento De uma divindade Amor e graça Sabe, canta aí E ouve o cantor E ouve o canto Cauchesco Cauchesco e brasileiro Onde tem o cantor E ouve o cantor Pedra morada, as quebradas do Ianduí Eita! Obrigado! É sério? Ganhamos? Eu tô meio apavorada aqui, a comemoração, ninguém tá entendendo Ganhamos? Passou oitentão já Gente, estamos aqui comemorando a nossa meta Então, muito obrigada, atingimos agora a meta de 380 pessoas atingindo a nossa live Nós somos humildes, né, com a meta de 300 Olha aí, Tchê, eu acho que tu chegou, deu mais uma incrementada aqui Dois artistas, pesou, né? Então tá, pessoal, obrigado, valeu Não, tá louco, não, mas... Eu tenho que gravar o Rúdio também, ninguém mandou trazer presente Não posso só ter que gravar Tem que gravar o público, agradecer É verdade Cada pessoa que se deu ao trabalho Aos chás, que estão maravilhosos, tia Aos nossos patrocinadores, né, que permitem que sejamos aqui E eu vou aproveitar, ó, vocês decidam aí qual é a próxima música? Que eu vou mandando um abraço, tá? Para os nossos patrocinadores aqui, claro, mandando um abraço Para todo mundo que está ligado nos canais tradicionalista Mundo Gaúcho E, claro, aqui no Sou Gaúcho também Você que está no Facebook ou no YouTube, muito obrigado Porque somando todos vocês, atingimos a nossa meta E depois da live vai ficar disponível um post de um sorteio Que no final da live eu vou mostrar para vocês o kit que vai ser sorteado, tá bom? Então, vocês decidam aí a música Passa o Instagram do Rúdio Para quem quiser seguir a gente no Instagram É só acessar ali Eu não sei falar muito bem Qual que tu sabe, então, Instagram Decor? Então, Rúdio Aurelio é o Instagram dele Coloca aí para o pessoal seguir também Oi? Rúdio.Aurelio, só seguir lá Rúdio.Aurelio, tá, beleza Então, assim, vocês decidam a próxima música Enquanto eu agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores Rota Monitoramento Sonora, Sonorizações Aquarela, Tintas Terra Viva Erva Mate, Mate Nativo Máximos Cabeleireiros Global Telecom Border Collie Missões Ana Terra Consultoria Agropecuária E Vida Vete Sul Laboratório Veterinário Todos aqui de Palmeiras das Missões Então, muito obrigado pela parceria de vocês nesta live Lembrando que Todas as lives estão abertas para novos patrocinadores Se tu é empresário e gostaria de colaborar com qualquer valor Entre em contato conosco Porque aqui não tem uma quantidade mínima, tá? Toda ajuda que você puder dar em cada live A gente tenta, então, direcionar para os custos que os artistas têm para estarem aqui Tá bom? Então, muito obrigado aos patrocinadores E qual é a música? A gente, eu, da minha parte, eu já estou agradecendo A vocês do Rancho Gaúcho Que trouxeram a gente, que deram toda essa mídia para a gente poder trabalhar E queria agradecer aos patrocinadores que eu liguei um por um E um por um me ajudou E hoje, ainda de tarde, eu ainda tive ligações Para pessoas que ainda me disseram assim Chico, tu está precisando ainda de patrocinadores Um exemplo foi A Bibiana O Leonardo E o Felipe O Felipe já tinha me ajudado Com a Aquarela E agora com a Ana Terra também Você juntou o Felipe O Leonardo e a Bibiana E eu queria agradecer também Ao Fontana Da Terra Viva Por ter me contatado hoje E disse assim Eu tenho tanto para te ajudar hoje lá Então, eu fico muito agradecido Para o empenho de vocês E fico muito feliz pela oportunidade de vocês Me trazerem aqui Nessa terra maravilhosa Que eu sempre digo que foi muito importante E é muito importante Na minha carreira musical hoje Então, eu fico muito grato E muito obrigado pela oportunidade Só um pouquinho Estão pedindo Todo mundo quer falar Gente, nós vamos nos organizar Para as duas últimas músicas finais Pode ser? Nós já estamos um pouco avançadinho da hora Já passamos no horário Então, de repente, assim Vocês fazem mais uma música? Tu já fez, né? Teus agradecimentos Eu faço mais uma E depois eu encerro Eu e o Rúdio Então, cantando Pode ser? Pode ser também Pode ser? Tu também canta um pouco com ele, né? Nas que ele canta Tomara Viu hoje a palavra de agradecimento, né? Também, sim O pessoal que está namorando aí Tem a sorte, né? Sim Lembrando que os artistas aqui estão vendendo lives Especiais e exclusivas Do dia dos namorados Do dia dos namorados Não Agora vou aproveitar Vou divulgar isso para todos os artistas A gente que não tem namorada A gente pode estar prestando serviço Para quem tem, né? E os amigos também estão divulgando aqui Que eles estão aí À disposição de conhecer novas pessoas Se vocês As senhoras que estão assistindo As lives Na verdade, eu não Eu gostaria de divulgar o nosso amigo aqui Siga ele nas redes sociais Rúdio Aurelio Inclusive Mas eu também posso me seguir também Mas, né? As fãs que quiserem me seguir Esse coração que já tem dono Não tem problema Então, divulgamos O Francisco Oliveira Todo mundo pode seguir Aqui também, né? O Rúdio Aurelio também Todo mundo pode seguir Especialmente as amigas, né? Sigam lá no Instagram Mandem direct Apoiem os artistas Alegrete Que estão aqui em Palmeiras das Missões Fazendo essa live Pra você de todo o Brasil Qual é a música? Tá Eu vou Essa música eu vou oferecer Tá Pra uma pessoa Pra uma família Que foi muito Foi muito importante Quando Enquanto eu estive Aqui Em Palmeiras das Missões Que é a família Corsac Do meu amigo Toinho Corsac, filho Do meu amigo gordo Corsac Do meu amigo Mith Da Tia Ju Infelizmente Perdemos Há pouco tempo atrás Agora E eu não pude vir No velório E eu queria Oferecer Essa música Pra essa família maravilhosa E pro Pro velho Como eu chamava O Toinhão Corsac Eu sei que eles não Não devem estar Olhando a live Porque eles têm Outros compromissos Mas fica online Depois E eles vão poder assistir Que essa família Também foi muito importante Na minha estadia Aqui Em Palmeiras das Missões Qual que é a música Gabriel? Então eu vou cantar Uma letra Do meu irmão Do meu amigo Romulo Chaves Melodia Desse cantor fantástico Maravilhoso Que eu adoro E essa música Se Deus quiser Ela vai estar Ela não está gravada ainda Mas ela Se Deus quiser Ela vai estar no repertório A gente vai entrar Num consenso Eu e o Sabani E a gente vai colocar ela Se Deus quiser Pode fazer Que o pessoal Vai se emocionar É linda mesmo Essa melodia Do Nilton Ferreira Que essa música Está sempre no meu repertório Até eu fiz uma apresentação Porque eu não faço show Eu faço apresentação Eu fiz uma apresentação Em Santo Augusto No Festival de Santo Augusto E o Nilton estava Que legal E eu chamei o Nilton Para cantar Junto Comigo Que lindo Então eu fiquei muito feliz Por ele ter me ajudado Então eu quero cantar A vida De Cabelos Brancos Para o Tonhão Uma pessoa que eu guardo No meu coração E uma pessoa que eu amo De paixão E infelizmente Eu não pude Dar o meu O meu tchau Para ele Mas se Deus quiser Amanhã Se eu estiver bem Né Eu vou Procurar a Tia Ju E vou ir Aonde o Tonhão Foi Enterrado E vou ir lá Fazer a minha homenagem Para ele Eu vou cantar Lindo homenagem A música é linda mesmo Vocês vão gostar Para o Tonhão Melodinha de Nilton Melodinha de Nilton Ferreira Letra de Rômulo Chaves Arranjos de Regis Reis A vida de Cabelos Brancos A vida de Cabelos Brancos O tempo chega É um momento Pois desde o nascimento Começamos a morrer Mas a experiência Me mostrou Outro caminho E Demancinho Sussurrou Um novo argumento É possível viver Sem olhar para a morte Quando ser forte Pra enfrentar O próprio tempo A vida linda mesmo De Cabelos Brancos E pra ser franco Eu não Lamento envelhecer Recordo as lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco Deito Adentro Mais vontade Pra viver Pra viver Essa música ofereço também Pra Marcela Olha o alegreto que tá Ouvindo a nossa live Também eu sinto Ainda Ainda que o tempo Passe E a vida renasce E nunca Perde o brilho Feito o meu pai Feito o meu pai Que deixou Traços marcados No rosto Iluminado Que hoje vejo Nos meus filhos Eu o meu ontem Eu o meu ontem Vai tão longe Na distância Na distância Mas guarda a ânsia E o amanhã Pra me entregar Quem sabe um verso Vivendo Vivendo além de mim Um dia Enfim O meu teto Vai embalar A minha linda Mesmo Dei cabelos brancos E pra ser franco Eu não Lamento Envelhecer E guardo As lembranças Presenteadas Por meu tempo E busco Peito adentro Mais vontade Pra viver A minha linda Mesmo Dei cabelos brancos E pra ser franco Eu não Lamento Envelhecer E guardo As lembranças Presenteadas Te adaz Por meu tempo E busco Peito Adentro Mais vontade Pra viver E busco Peito Adentro Mais vontade Fique com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês Muito obrigado Pela oportunidade Mais uma vez De vir cantar Nessa terra Tão importante Que é Pra minha carreira Pra viver Pra viver Pra viver E a minha ausência E a minha ausência Até causa Desespero Não é a minha Boniteza Que te chama Nem com certeza Deve ser o meu dinheiro Vamos acabar Com esse apaixonamento Porque eu sou O gaúcho Viajado Eu estou velho Mas tenho vida E talento Não aprendi A amar Sem ser amado Eu reconheço Que sou Um homem Feioso Vou tomar Mais um chá E que a feiura Caiu por cima De mim Tenho no peito Um coração Amoroso E as bonitona Que me quiser É assim Se eu descobrir Que me amas Com firmeza Talvez uns tempos Mas possa viver Juntinhos Aí sou eu Que desfruto Essa beleza E tu desfruta Da feiura E meu carinho Toda mulher É preciso Ter beleza Para deixar Muitos corações Aflitos Porém o Chico É veio Por natureza Mas para amar Não é preciso Ser bonito Vamos acabar Com esse apaixonamento Porque eu sou Um gaúcho Viajado Eu estou velho Mas tenho vibra E talento Não aprendi A amar Sei ser amado Obrigado a todo mundo Que estava olhando a gente Nesse momento Rush Caúcho A melhor opção Todas as datas Do dia Do ano Principalmente Nessa data Que você Que tem sorte Tem namorada Ou namorado Venha comprar O seu presente aqui O Instagram Do Rudy É Rudy Aurélio Compartilhei Lá no meu Instagram Também Para as amigas Dar uma olhada Lá Viu E é assim Que a gente vai Então encerrando Dando o nosso tchau Para você Que esteve conosco Nesse momento Nós estendemos O que deu Essa live Que estava programada Para ser bem mais curta Mas foi tão boa Que a gente foi estendendo E a gente agradece De coração Lembrando então Assim Você que acompanhou E viu Que está rolando O sorteio De dois afiadores Top O que a gente fez então Em agradecimento A você que compartilhou Atingimos nossa meta Nós vamos ter Passou oitentão Passou oitentão Dois sorteios Então Nós temos O sorteio Do afiador Dos dois afiadores É só entrar lá No Instagram Sou mais gaúcho Segue o Instagram Do sou mais gaúcho Segue o Instagram Rancho Gaúcho Oficial E comenta Marcando um amigo No comentário Do post oficial Que tem esse afiador Aqui Esse é um dos sorteios E como nós atingimos A nossa meta Nós temos mais um sorteio Até se tiver Como colocar o Instagram Dos nossos artistas Aqui Porque Nesse outro sorteio Tu vai ver lá É um kit Contendo Erva mate E chá Da Mate Nativo Tá Tá aqui Um dos kits Tá Vai uma erva mate De chimarrão E vai também Eu não tenho Esse CD e DVD Não Mas tu vai ganhar Vai CD e DVD Do festival Carígio Da canção E mais um Servador Do Rancho Gaúcho Tia Muito obrigado Pelo seu chá Muito maravilhoso Eu vi também Que tem vários kits Aqui no dia do namorado Tem muitos kits Aqui no Rancho Gaúcho E também lá no site Rancho Gaúcho .com.br E a gente se despede Agradecendo de coração A vocês Que estiveram aqui conosco Francisco Pude Dizer que pra nós É uma honra Pra mim foi uma honra Conhecer um pouquinho melhor Vocês Nós nunca tínhamos A oportunidade De conversar assim de perto Mas não se preocupe Que amanhã Eu vou nós voltando Olha Amanhã tem mais live Claro Mas então Amanhã tem mais live Só das gurias Só das gurias Porque a prosa É só das gurias Então assim Não dá pra botar os nomes Se a gente não ir Só me queima Deus o livre Graças a Deus Amanhã temos uma live Só com a mulherada Então convido você Você que é homem E você que é mulher Pra assistir nós Porque a prosa Vai estar muito boa E as músicas selecionadas O Gabriel vai estar com nós também Tocando amanhã Mas claro Vocês se quiserem Estar aqui pra assistir E mandar um abraço Pra todos Que estiveram conosco São Paulo Mato Grosso Nossa A gente recebeu muito carinho Mas realmente não deu tempo De mandar Dizer o nome de todo mundo Amanhã vai estar florida A coisa aqui Vai estar florida Bem colorida Linda A sala aqui Rota monitoramento E sonora Sonorizações Muito obrigado Pela parceria Do som O Maurício Tá aqui atrás Proporcionando Um som de qualidade Aqui pra nós Obrigado Do Aquarela Tintas Abraço pro Felipe Caspari A Terra Viva A Erva Mata Obrigado Fontana Máximos Cabeleireiros Que também cortou Os cabelitos Desses moços Ah é Para lá É o Rodrigo Leomar Diacarol E o Cabeça de Como é que é O Cabeça de Pomba Que eu não sei o nome dele Não peguei o nome Daquele rapaz Mas o pessoal Vai seguir eles Tá valendo Tá valendo Isso aí Beleza Global Telecom Não sei A Border Collor Missões Charley No nome do Charley Lá Grande campeão A Ana Terra Consultoria Agropecuária Vida Vete Sul Laboratório Veterinário E ao Rancho Gaúcho Patrocinador Oficial Do canal Muito obrigada A todos os amigos Do canal Tradicionalistas Mundo Gaúcho E do Sou Gaúcho Foi uma grande honra Estar com vocês Aqui hoje Curtam esses amigos Sigam nós Lá no Instagram E participem dos nossos sorteios Para se tornar vencedor Que amanhã Às 18 horas A gente vai estar Então fazendo esse sorteio Da live de hoje Para que então comece Outro sorteio Da live de amanhã Então assim Tem muita chance Espero vocês Na live de amanhã Que vai ser com a Roberta Soares E a Aline Raimund E eu vou até cantar Um pouquinho amanhã Ah, eu não posso cantar então Hã? Não posso me enganar Na verdade assim A live é fechada Só para as mulheres Tá bom então É a live das lãzinhas Ó, domingo Tem a live dos homens Tá não, mas aí Eu já vou ter Já tenho Aí eu poderia abrir Uma exceção Não, mas eu já tenho Até um cachorro Para levar do Charley Para Santa Maria Então eu não posso Amanhã A gente já tem Até as conversas Programadas Vocês não iam aguentar Eu acho As conversas das mulheres Sabe? Mas a gente agradece E vamos marcar uma próxima live Podem vir Podem vir assistir aqui Se aguentarem Não é fácil Deixar minha boa noite Posso? Deixar minha boa noite Boa noite pessoal Que está em casa Olhando Obrigado pela Pela companhia de vocês Dizer que é muito Sempre muito Muito bom Estar junto No palco Ou em qualquer lugar Com Francisco Oliveira Com Chico Obrigado pela oportunidade De vocês Rancho Gaúcho Essa loja Belíssima Que está aqui Esperando vocês Sortudos Que tem aí Seu cobertor de orelha Para vir aqui Gastar Dá teu tchau Só um tchau Bem rapidinho E aí nós vamos dar tchau Assim Muito obrigado A todos os patrocinadores Maurício Geisa Leonardo Bibiana Filipe O Rodrigo O Fontana Muito obrigado O Cleo O Leomar A Carol Muito obrigado Por uma oportunidade Muito obrigado Por fazerem Se tornar realidade Esse momento Aqui para nós Um beijo No coração De cada um de vocês Tchau Tchau pessoal Todo mundo dando tchauzinho E até amanhã Para quem segue a gente Até amanhã Muito obrigado Gabriel É nóis Tchau 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 Tchau